Poços de Caldas foi contemplada pelo governo federal com cerca de um milhão de reais. Parte da verba será utilizada na revitalização do complexo turístico do Cristo Redentor. O convênio foi assinado no dia 5 de fevereiro pelo prefeito Eloísio do Carmo Lourenço. O secretário de Turismo da cidade comemora a chegada do investimento e explica o que será feito no local. Nós vamos fazer aqui um museu virtual, quer dizer, quem vai fazer na realidade é a Universidade de Alfenas, Federal de Alfenas. E nós vamos entrar então com o próprio municipal. E o observatório também, estamos reformando, faz parte disso e vai funcionar como um planetário e vai funcionar também como um observatório astronômico à noite. Rômulo conta que deste montante, 550 mil reais serão utilizados na reforma do complexo e o restante será utilizado em outros pontos turísticos da cidade. Ele completa dizendo que a revitalização do complexo era uma necessidade antiga. Está muito deteriorado, então nós estamos com um programa de revitalização de todos os pontos turísticos. Vamos ter também uma verba aplicada na Fonte dos Amores, os parques serão revitalizados, quer dizer, é uma revitalização geral dos pontos turísticos de Poços de Calça. Os projetos que serão implementados no local são em parceria com a Unifal. O professor responsável pela iniciativa está animado com a liberação da verba. O professor ainda garante, além da comunidade, os alunos de vários cursos da Universidade Federal serão beneficiados. A Serra de São Domingos, ela tem um potencial imenso que abrange praticamente todos os cursos que nós temos agora na Unifal nesse momento e também vários novos cursos que serão abertos nos próximos anos. O projeto ainda inclui a revitalização do observatório e também a retirada de uma escada onde será colocada uma rampa para trazer mais acessibilidade ao local. Depois de concluídas as obras, haverá um período para a preparação dos monitores que vão trabalhar no local. Mesmo com as obras concluídas, a população vai ter que ter um pouco de paciência de esperar a gente terminar de preparar internamente esses espaços para poder abrir as portas para o público e receber todos aqui. A Serra de São Domingos A Serra de São Domingos